Fala galera, só nos computer! Eu sou o Fab Jordan, trazendo hoje mais um vídeo do nosso quadro O que ele se explica? Desta vez com o segundo vídeo falando sobre telas de notebooks. Desta vez vamos falar especificamente sobre ângulo de visão e as diferenças entre os painéis VA, TN e IPS. Então, vem comigo conferir. Bem, no primeiro vídeo sobre telas, falamos de um dos detalhes mais essenciais a serem considerados na hora de escolher um novo notebook, que é a resolução. Ela pode ser HD, Full HD ou Ultra HD. Um assunto que parece simples, mas que muitos consumidores acabam não dando a devida importância. Então, se você ainda não viu este vídeo, fica ligado que tem link aqui no card. Agora, nesta segunda parte, vamos falar sobre ângulo de visão. Você já deve ter percebido que existem monitores que quando a gente olha assim, meio de ladinho, ou quando você mexe a tampa para cima e para baixo, eles acabam distorcendo as cores e o contraste, deixando tudo muito escuro e negativado, ou tudo muito claro e lavado. Isso acontece, pois existem algumas diferenças nos processos de fabricação dos monitores LCD, influenciando assim na maneira como a luz passa pelos cristais líquidos até chegar aos nossos olhos. Esses diferentes processos de fabricação acabam gerando telas de três tipos, TN, VA ou IPS. Sendo que a IPS pode ter outros nomes, como WVA, PLS, entre outros. Então, começando pelas telas do tipo TN, ou Twisted Nematic. Elas são as mais baratas de se produzir, e por isso possuem qualidade inferior. Normalmente, as cores são mais lavadas, e existem muitas distorções. Isso acontece pelo fato de as moléculas de cristais líquidos ficarem alinhadas de maneira mais desordenada dentro do painel. Então, a luz acaba chegando até nós com muitas variações. A gente chama carinhosamente as telas do tipo TN de padrão Brasil, pois elas dominam o mercado nacional, mirando no público que não é tão exigente e que não quer gastar muito. No outro extremo, temos as super desejadas telas do tipo IPS, ou In-Plane Switching, que possuem alinhamento horizontal dos cristais líquidos, e não distorcem as cores ou contraste em diferentes ângulos de visão. É claro que elas são mais caras para produzir, mas também entregam qualidade bem superior, possibilitando ainda a reprodução de tonalidades mais vivas. Outras siglas comuns para telas do tipo IPS são WVA e PLS, que são usadas por diferentes fabricantes em variados modelos. Algo que, inclusive, normalmente envolve patentes e direitos sobre o uso da marca IPS. Mas, na prática, são quase a mesma coisa, garantindo bons ângulos de visão e cores melhores. E como um meio termo entre TN e IPS, temos telas do tipo VA, ou Vertical Align, que possuem cristais líquidos alinhados verticalmente, e costumam entregar excelentes taxas de contraste e tons escuros mais profundos. Mas, ainda assim, elas distorcem um pouco as cores e o contraste, e costumam ficar abaixo das telas IPS em questão de qualidade de cores. Então, estes ângulos de visão são medidos nos eixos. Na horizontal, olhando para a esquerda ou para a direita, e na vertical, olhando de cima ou de baixo. Cada tipo de painel pode apresentar diferentes tipos de qualidade para cada um desses quatro pontos. Então, bom mesmo são os painéis que marcam ter até 178 graus de qualidade de cores em todos os lados que você olhar. Mas, agora, você deve estar se perguntando, na prática, para o uso do dia a dia, qual tipo de tela é o mais indicado para cada tipo de uso? Bem, principalmente para quem trabalha com imagens, como designers, arquitetos e fotógrafos, é essencial uma tela de melhor qualidade. Veja este exemplo. Em uma tela TN das mais simplesinhas aí, ao pintar um quadrado vermelho gigante, pode ser no Paint mesmo. É possível perceber que, dependendo do ângulo de visão, não dá para saber se aquilo ali é vermelho, ou rosa claro, ou até mesmo um tom de bordô mais escuro. Imagina só a situação. O cliente foi lá pedir um cartão de visitas com fundo vermelho. Aí, você vai lá e entrega um cartão para ele com fundo cor de rosa. Ou então, você está lá editando fotos de um ensaio fotográfico. E aí, na hora de imprimir, fica tudo diferente do que aparecia na tela. A pele da pessoa fica mais pálida, ou de repente fica mais bronzeada do que deveria. E essas são só algumas das situações problemáticas que o profissional que trabalha com imagens pode enfrentar ao trabalhar com um painel que tenha ângulo de visão limitado. Então, se você é justamente um profissional do ramo de imagens, ou se você é super exigente na qualidade de imagem, de games e filme, uma tela do tipo IPS, ou WVA, ou também PLS, será sempre muito melhor. Quanto que uma tela do tipo TN não é nem um pouco indicada. E lembrando que no meio termo existem as telas do tipo VA. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando um monitor curvo desse tipo, que é indicado para quem quer qualidade de imagem um pouco acima da média. E lembrando que comprar um monitor externo também é uma solução para quando o seu notebook possui uma tela muito ruim. E, aliás, em nossos grupos de acessórios do WhatsApp e do Telegram, sempre estamos enviando sugestões como essa para melhorar o seu notebook. O quê? Você não participa ainda? Então, entra lá. Tem convites nos links aqui na descrição. Concluindo, aqui no Brasil, telas do tipo IPS normalmente são encontradas em equipamentos premium ultra-finos, como a do ZenBook ou Lenovo Yoga S740, modelos de 14 polegadas. Já nos modelos de 15,6 polegadas, as telas do tipo IPS só são encontradas em equipamentos gamer. Então, é preciso investir uma graninha para ter uma tela de melhor qualidade. Mas, para uso profissional, compensa, né? Vale como investimento. Ah, e tem mais um detalhe. Na maioria das vezes, a fabricante ou a loja que está vendendo o notebook não informa se a tela é do tipo TN, IPS, WVA, PLS e assim por diante. Quando elas não informam, normalmente é do tipo TN mais simplesinha. Mas sempre vale a pena investigar com calma. Bem, nossa série sobre telas ainda vai render mais episódios. Inclusive, para abordar um assunto importantíssimo para profissionais. A fidelidade de cores de uma tela. Então, já se inscreve aí no canal para não perder as próximas dicas. Tá certo? E agora, você já sabe, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí e também aproveita para compartilhar com os amigos. E claro, se você tem sugestões de outros temas a serem abordados no nosso quadro de explicações, também aproveita o espaço de comentários e conversa com a gente. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que tenha sanado mais algumas das suas dúvidas. Vocês já sabem que eu sou o Fabio Jordan. Estou lá no Instagram, no arroba Fabio Jordan. Por hoje acabou? Até a próxima!